Salve nação! Saudações, Ubro Negras! Vamos ver agora as narrações e reações da Rádio Coxa TV Oficial do Curitiba, canal Curitiba Oficial, beleza? Link na descrição como créditos, vamos ver então como que foram as reações deles e comentários e narrações, é isso aí galera! Já chega deixando like, o golaço do Gerson merece o seu like, merece a sua inscrição aqui no nosso canal, seja bem-vindo se você é mengão, inscreva-se e ative o sininho, que golaço do Gerson hein? Que golaço também o segundo gol do Flamengo, com Arrascaeta, com Vitor Hugo, Bruno Henrique brilhando, sendo o melhor do jogo aí Galera, vamos lá para o vídeo então? Sim, bora! Deixa eu soltar aqui para vocês O Robson pegou distância hein? Tô de olho nele viu o torcedor coxa? Para cima deles, vamos meter gol do Flamengo Robson, vai ser autorizado pelo árbitro, pelo Rafael Claus Atenção, autorizado, um, opa, o árbitro tá olhando ali o cabelo e gol, não pode invadir Um, dois, três, bateu! Gol! É, bateu bem, e o Matheus Cunha foi bem na bola É do Corsa galera! É do Corsa galera! Gol, 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 gol Corsa galera! O Robson bateu na esquerda O Matheus Cunha espalmou para o fundo da rede Gol, gol, Corsa! Uma pintura de cobrança aqui no Couto Pereira Ô seu Maré! Onde quer que o senhor esteja tá vibrando com a gente aqui no Couto Pereira É gol, Corsa, Demir! Ademir, uma pintura de gol no Couto! Lindo, 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 lindo! Firme na bola, porque se o goleiro tocar nela, dificilmente ele consegue fazer defesa, que o chute é muito forte. E isso que o Robson fez, bateu firme na bola, a bola tocou na mão do goleiro do Flamengo e entrou para o gol. O Curitiba mereceu o resultado até o momento. O Curitiba está se defendendo, mas não está se abeticando do gol. Isso que está sendo importante, jogadores saberem que pode se defender sim, mas tem que também atacar o adversário para mostrar que você também está querendo ganhar. Ô, Léo, que abraço gostoso quando o coxa faz o gol, Léo. Lindo demais. Bateu bem pra caramba o Robson. O goleiro foi, mas não pega, né, Léo? Foi feliz na cobrança, muito feliz na cobrança. O Robson, 1x0 para o coxa e a gente quer que isso siga em frente, né? Vamos lá, Curitiba, se puder fazer mais, a gente aplaude. Vai fazer mais. E ali o Gabigão pediu para bater, né? E aí o Gabigão pediu para bater. A gente está acompanhando aqui o árbitro do jogo. Exatamente com o Gabigão, ele confirma então o pênalti. Estava por ali os jogadores do Flamengo, estava o jogador Gesso que ia bater, vai ser autorizado pelo árbitro, hein? Mas tem Gabriel no gol da meta do coxa. Vai pegar, Gabriel. Vai pegar o pênalti do Gabigão. Ele vai ser autorizado pelo árbitro aqui no conto Pereira. Gabriel, pega o pênalti. Atenção, 1, 2, 3, bateu o Gabigão. Gol do Flamengo. Eu vou dizer que o Gabriel foi, hein? Gabriel foi na bola. Ele é danado também, né? Ele bateu com a perna esquerda e aí foi para a galera. Aí o Gabigão, o Gabriel foi, bateu forte, bate bem, né? É difícil porque é no canto e é alto. Mas o Gabriel foi na bola, viu, Ademir? O detalhe é que o Moreno não poderia ter feito uma falta daquela ali. Deixa o cara seguir com a bola, deixa o cara fazer a jogada. Você dá um carrinho dentro da área, no pequeno toque que dá no jogador, ele cai e o árbitro se obriga a dar pênalti. Infelizmente, o Moreno foi muito infantil na jogada. Não podemos e não tivemos a oportunidade de aproveitar o 1 a 0, de jogar e de esperar o Flamengo. Agora começa tudo do 0 a 0 e a gente tem que correr tudo atrás de novo para fazer o gol. Esse tipo de lance com o jogador de profissional não pode acontecer, Bruno. Quando cai em cima do Wesley, aí perdeu, ficou mais fácil. Ele estava desequilibrado, não conseguiu ali tirar três jogadores, poderia ter soltado um pouco mais. E aí a resposta do time agora do Flamengo, perigoso, o Bruno Henrique. 1, 2, tirou, invadiu, agrandeira, atenção, olha o Flamengo de cabeça, sobrou o gol do Flamengo. Esse time do Flamengo é danado, rapaz. Jogada na esquerda com o Bruno Henrique, ele invadiu a agrandeira e aí sobrou sozinho para o Arrascaeta numa jogada em que o Coritiba perdeu lá na direita. E aí a velocidade foi do Bruno Henrique, ele invadiu a agrandeira e o Arrascaeta ele não perdoa. De cabeça marca o segundo e vira o Flamengo aos 30 minutos de jogo. Se deixar os caras jogarem, vai dar problema. Estava jogando legal o Coritiba em Ademir Alcântara. É, mas o Moreno mais uma vez lá na frente agora, ele não pode perder essa bola. Toca a bola para o jogador que está mais próximo, faz um, dois. Não queira dibrar três jogadores ao mesmo tempo, é muito difícil isso aí. A tendência de você perder a bola é muito grande, Bruno. Então o jogador tem que ter mais cuidado com esse tipo de jogada. E nesse lance lá, o Diogo e o Henrique, eles têm que ir no corpo do Bruno Henrique. Leva o cartão amarelo, porque o Bruno Henrique é muito rápido. Ele toca na frente e você não consegue pegar. Não só os dois, qualquer jogador que estivesse marcando o Bruno Henrique ali não conseguiria pegar. Porque ele é um jogador que tem uma habilidade e uma rapidez muito grande. Vai no corpo dele, faz a falta, leva cartão amarelo. Porque o lance foi lá na frente, que o Moreno perdeu, o lance rápido tocou nele. E ele fez essa bela jogada aí e acabou saindo o gol do Flamengo. A gente fala, tem que tomar total cuidado, que os caras são perigosos. Olha, vou dizer para vocês, viu, não é uma tarde legal para o Moreno, viu. Ele perdeu alguns lances que foram cruciais para que o Flamengo, primeiro, ele fez o pênalti. E segundo, o segundo que ele perdeu lá na frente, que poderia ter tocado a bola. Caiu na ponta esquerda, olha só, de novo, tem Jamerson, tentou. Gol! Lindo, 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 lindo. 30 segundos. Gol! Não pode tomar um gol desse. Gol do Coxa! Lindo, 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 lindo demais! Gol do Coxa aqui no Caldo Pereira! É isso aí! Olha o jogo que tá legal pro Coxa, viu, torcedor? Mal contou! A gente tava ajeitando tudo por aqui! Falhou a zaga do Flamengo! Fane geral, hein? Cruzamento na grande era, caiu do pé do jogador Robson! Ih, rapaz! Zagueirão do Flamengo! Falhou feio o Fabrício! E aí, ficou fácil! Bola na rede! Tava o Edu, que só teve o trabalho de colocar menos um minuto de segundo tempo. Vou colocar aqui uns 30 segundos de jogo. O Edu mandou pro fundo da rede. A bola passou, veio o cruzamento da esquerda! E aí, sem dúvida nenhuma! Do Robson pro Edu! O Fabrício Bruno! Você errou feio pra caramba! Mas nem na vaga os caras erram! E errou legal que foi pra gente! Gol do Coxa no Couto! Bate aqui o Ademir! Ô, Léo! Melhor! Impossível! Ô, Ademir Alcântara! Tá 2x2! Vai virar o jogo aqui no Couto, Ademir! Tem que aproveitar quando aparece pro Coxa! Olha, apareceram umas 10! Gol do Flamengo agora! Tudo só? Gol do Flamengo! Chute forte! Pecado de lance! Já só pegou, meteu um canhão! É um pecado de lance! Aí o Flamengo faz o gol, cara! Aí a torcida vai embora! Cara, que golaço do Gerson, galera! Que golaço! Ó, vamos ser sinceros aqui! O Flamengo fez um bom primeiro tempo! No segundo tempo, o Flamengo não voltou, cara! Tirando o gol do Gerson, que foi um golaço que deu a vitória ao Flamengo, os 3 pontos! Que é muito importante! O segundo tempo do Flamengo foi ridículo! Ridículo! Com 30 segundos, a gente entregou um gol pra eles, pro Curitiba! Cara, o Curitiba é a 19º colocado no Campeonato Brasileiro! 19º! O Flamengo sofreu pra ganhar desse time! Tava dando um empate, cara! Se não fosse o Gerson! Tirar da cartola esse chute que ele deu agora no final, o Flamengo teria empatado com esse time! O Curitiba é candidato à Série B do ano que vem! É candidato a rebaixamento! É o que a gente vê na tabela do Campeonato Brasileiro! É o 19º colocado! E o Flamengo, no segundo tempo, não jogou contra esse time! O Flamengo sofreu! O Flamengo poderia ter saído com um resultado péssimo! Empate ou derrota do Couto Pereira! Graças ao chute do Gerson, o Flamengo conseguiu a vitória! Só que o Gerson também, tirando o gol, que foi muito importante, ele fez um segundo tempo ruim também! Entregando bola, vacilando, passando errado, deixando o Curitiba no contra-ataque, né? Vocês viram o jogo, né, galera? Então não preciso ficar aqui desmiuçando o que foi esse jogo, né? Vários jogadores foram muito mal hoje, né, cara? A nossa defesa hoje foi muito mal! Mas o mais importante é, o Flamengo ganhou, o Flamengo começou a rodada em quarto lugar, somos terceiros colocados, ultrapassamos... Deixa eu ver aqui se eu não estiver errado... Parece que o Grêmio perdeu, né? No finalzinho, antes do Flamengo fazer o gol... É, o Flamengo é terceiro colocado, galera! O Grêmio perdeu para o Santos de virada, o Flamengo tem 35 pontos, o Fluminense tem 34 e o Grêmio tem 33. Moral da história, se o Flamengo empata, O Flamengo seria quinto colocado, mas com a vitória, o Flamengo é terceiro colocado. Ainda bem, né? O Palmeiras tem 37 pontos, dois a mais que o Flamengo, e o Botafogo, que empatou ontem com o São Paulo, tem 13 pontos a mais que o Flamengo, tem 48 pontos. Valeu, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, e ative o sininho. Saudações, o Brunegras! Tô rouco, hein? Fui! Tchau! Tchau!